Tu escreveste humor também Portanto temos aqui alguém que podia ter se ingrado também levado mais a sério essa veia humorística porque fizeste humor o Esteves é uma figura e orgulho-me muito de ter feito de ter escrito os textos para o Esteves mas lá está, eu só consigo fazer humor eu não sou um espontâneo nunca fui acho que tenho sentido humor obviamente que tenho que o ter se não tivesse, não teria feito o que fiz também gosto muito de morrer com os outros acho que é das coisas mais saudáveis cá estão os nossos amigos Esteves gosto muito de morrer quando encontro alguém que tem realmente um sentido de humor caso com o teu, caso com o meu porque há alguns que não casam não casam, não há nada a dizer não tenho nada lamento, mas não rio e eu tenho uma particularidade para fazer humor, foi o caso nos Esteves eu tenho que dominar bem o assunto o que é que acontecia? o Herman o Herman de futebol percebe zero se lhe perguntares o que é um penalti que é a coisa mais básica ele vai-te a cair de uma forma muito a trabalhar ele acho que é capaz de nem saber ele não sabe se calhar quantos jogadores estão de cada lado do campo aprendeu depois aprendeu algumas coisas durante com os Esteves com os Esteves então nós escrevíamos aqueles textos que ele depois dava-lhes uma volta pegava metade do que nós escrevíamos e ia fora e ele depois fazia o resto que era a pomada atirava-se para trás com a cadeira estamos a ver aqui um Herman um Esteves muito recente porque o original era do tal canal era do tal canal e o Herman o que é que o Herman fazia? pegava nos nossos textos memorizava os textos tirava umas notas tinha uns papéis ele tinha uns papéis à frente ao fazer isto ele estava sempre e depois todo o resto tudo aquilo que tu vês aqui por exemplo a forma como ele se vestia as garrafas com o rótulo de futebol o Clube do Porto as táticas no quadro eram nós que lhe dizíamos o que é que ele devia dizer porque ele não saberia mas depois ele inventava aquelas coisas batia com a vara disparatava disparatava fazia isto o Herman é um gênio quando nós escrevíamos os textos à quarta-feira à noite depois da Jornal da Europeia chamemos-lhe assim quando viam os jogos da Champions da Liga dos Campeões na altura esperávamos que os jogos acabassem às 11 víamos os resultados para ter o humor mais atual e escrevíamos aquilo até às 5 da manhã ficávamos eu e o António estava a escrever cada um para o seu lado depois juntávamos aquilo que escrevíamos ríamos muito e levávamos ao Herman e o Herman pegava naquilo e as gravações eram para aí imagina a sexta ele tinha ali dois dias para mastigar para digerir aquilo e depois aproveitava o que queria e o resto era completamente da cabeça dele mas isto para dizer que eu não consigo para fazer humor e este humor era um humor muito específico porque era um humor sobre o fenómeno de futebol eu gosto muito de futebol eu sempre joguei valendo teres jogado quando era miúdo e se desconhecia jogaste futebol mas a nível profissional não, não, não joguei joguei a nível federado andebo que tive que largar por causa da música onde se leva ainda mais porrada que no futebol muito mais eu jogava à ponta vai lá os pivôs levam mal os pivôs levam muito mais mas eu na ponta ainda levava bastante porque quando fazes a basculação para entrar na área levava-se com uma cotovelada nos rins ou no estômago em qualquer lado o andebo é muito duro é verdade é muito mais contacto físico que no futebol mas joguei futebol pelo liceu que era o meu liceu do Dom Manuel II jogávamos os campeonatos nacionais na altura da universidade portuguesa aquelas coisas que existiam nos anos 60 e vinhamos jogar com os liceus do país todo e joguei futebol a esse nível andebo não andebo joguei federado primeiro no Académico do Porto e depois vim para Lisboa por causa da música e deixei Cadup Académico do Porto e depois deixei quando vim para Lisboa dominavas o assunto e daí estares à vontade para escrever e daí sentia-me à vontade para brincar e para gozar com os e o Porto em particular o teu Porto o Porto em particular sendo eu do Porto não sou portista mas sou portuense ok e toda a parte e grande parte da minha família é portista na realidade são adeptos do futebol clube do Porto eu sou ovelha negra sou do Benfica mas é ovelha vermelha sou ovelha vermelha foi porque foi-me contrariar do meu pai que era diretor do Porto nessa altura e eu pronto eu achei que o Benfica foi campeão europeu eu disse é pá não eu vi jogar o Eusébio e disse eu quero ser do Eusébio tem de dizer não foi isso que me levou a ser Benfica e ainda hoje foi o Eusébio a culpa é dele por culpa de Eusébio muita gente foi do Eusébio não tenhas dúvidas eu sou um dele ainda hoje o futebol mexe contigo chateia-te tens és desses és desses que vai para a cama chateado são daqueles que mandam mensagens ao presidente e ainda por cima tu conheces ainda por cima tu conheces estou cá-te lá ó Eusébio como é isto manda-me a sério mas mandas mesmo manda-me claro que sim e tem as respostas então responde-me lá já que estás a falar de respostas como é que uma pessoa porque eu já estive aqui várias pessoas de quem eu tenho uma admiração intelectual artística pessoal olha por exemplo o Ricardo Aruz Pereira é outro é outro que eu tenho lá em cima mas quando ele começa a falar de futebol ele regride a vários níveis ah mas há muitos Miguel Santos Otavares por exemplo outro que regride outro que regride tu também és daqueles que regride eu também explica lá pelas tuas palavras tens noção disso que regrides completamente então não tenho estás a ver futebol e regrides torna-me um troglodito um troglodito completamente o futebol tem esta capacidade completamente de tornar troglodito as pessoas normais exatamente e até pessoas e com muito orgulho e com muito orgulho mas é algo que tu achas que controlas isso é algo que é controlável é um prazer não eu às vezes eu já fui delicado eu sou uma pessoa cordata e educada acho que sou quer dizer é como eu me vejo estamos a ser os outros a dizer subscrevo mas eu acho que sou uma pessoa educada cordata simpática o vernáculo é algo que não utilizas não não utilizo mas não me ponho a ver um jogo do Benfica que corra mal especialmente se corre mal porque eu aí não me reconheces e há amigos meus que dizem pá tu transformas isso é perigoso estar ao pé de ti nessas alturas eu peço desculpa mas eu eu perco completamente às vezes a noção do que digo e isso faz-te bem achas que faz-me terapêutico ah não faz-me muito bem a pior coisa que me pode acontecer é estar a ver e evito e não consigo fazê-lo ou e fujo percebes vamos ver um jogo do Benfica vamos ver todos juntos para uma casa não sei quem eu digo pá não isso vai acabar mal claro eu tenho que estar a ver o jogo sozinho ou só com a malta do Benfica ou só com aquela malta que eu sei com quem posso dizer as minhas barbaridades e então pá e passo-me porque se não me passar começa-me a fazer mal pois eu já vi dois outros jogos e pá começo-me a sentir demasiado nervoso para estar a ver aquilo e às vezes levanto-me e vou dar uma volta pá e não porque me faz mal eu tenho que quando estou a ver um jogo tenho que bater com os pés tenho que bater com as mãos e tenho que bater no parceiro do lado e tenho que sair e tenho que sair as palavras todas o futebol tem essa capacidade é a única coisa que me tira do sério olha eu vou confessar-te uma coisa eu nunca liguei nada a futebol sei o que é um penalti sei o que é um fora de jogo sei perfeitamente isso eu sei já sei mais que o Ehrman e sempre tive muito receio por observar justamente esse tipo de comportamento de pessoas que eu admiro e as conversas que eu tinha inclusive com amigos só faltava daria a porrada já falavam de tudo mas pouco faltou se calhar já cheguei havia de facto verbais verbais com gente ali ao meu lado a dizer mas você está a dizer estou sim senhor mas nunca nunca chegamos a vias de facto o que é completamente irracional porque vocês estão a falar de uma coisa que no fundo se resume a 22 pessoas atrás de uma bola e o que é mais ridículo é que eu tenho a noção perfeita porque eu desligo com muita facilidade há outro tipo de sofridor que é aquele tipo que depois anda a semana inteira a pensar no jogo do Benfica a remoeira é pá porque a Correja não substituiu aquele gajo só substituiu aos 70 minutos havia de ter substituído logo ao intervalo sabes aquelas coisas que tática é esta pá isso já na quinta-feira depois de ter um jogo que tem sido dormido às vezes um mês depois eles lembram-se por nós todos eu desligo meia hora eu desligo eu tenho essa capacidade durante aqueles 90 minutos mais os jogos jogados se calhar são 50 ou 60 que essa é que é 30 no futebol uma das coisas que devia ser eu defendo isto desde sempre tal como os outros desportos como o handball como o basquete como para o jogo para o coronavírus e se fosse assim o futebol era uma coisa muito mais séria porque esta coisa do anti-jogo e tu podes não ser grande adepto do futebol mas percebes isso claro percebes efetivamente quando há uma equipe há uma data de gente a queixar-se eu sou um desconquejo as equipes grandes invariavelmente quando jogam equipes mais pequenas levam com o anti-jogo porque a maneira deles se defenderem é passarem o tempo a tirar-se para o chão a tirar a bola para fora e não levarem uma cabazada para tentarem segurar o jogo e quebrarem às vezes o ritmo que é fundamental eu também quando joguei handball também fiz isso tudo são as manhas são as manhas que nós temos que ter lá dentro mas para quem está a ver e para o espectador é tão fácil fazer isto é assim o jogo parou para o coronavírus então 3 minutos no chão deixa ou está no chão não há problema nenhum bebe em água vamos falar que depois corre-se o risco do jogo se estender 3 horas tinhas que ter se calhar 30 minutos é uma tarta em vez de 45 tinhas 30 minutos de jogo útil imagina que tinhas 30 minutos de jogo útil e 30 minutos de jogo útil nunca praticamente nunca tens no jogo de futebol em 45 minutos numa parte nunca tens 30 minutos de jogo útil tens abaixo disso mas se tivesses 30 minutos de jogo útil mais 30 minutos na segunda parte era outra coisa porque o anti-jogo deixava de ter era outro jogo era outro jogo era outras exigências físicas outras exigências táticas completamente mudava tudo e era um espetáculo mais aprazível para quem paga onde é que está o bilhete de futebol não sei porque eu pago a cota do Benfica só se tenho outro lugar cativo e portanto sei quanto é que isso me custa mas isso é um lugar cativo um bilhete para quem quiser eu já não faço ideia quanto é que custa porque eu já assisti alguns jogos apesar de não ser eu ia-te confessar que agora sou do Vitória qual deles? sou um do Guimarães e exato só há um Guimarães tudo bem é um belíssimo clube e uma belíssima cidade a cidade mistura-se com o clube ali é muito raro que não seja do Vitória é verdade e vou experimentar viver eu quero assistir a jogos agora quando isto tudo durar esperemos que seja em breve eu quero estar lá no meio da no meio da e eu sei que aquela que do Guimarães do Vitória é daquelas não é mal não é mal de uma forma muito intensa mas isto para dizer o que é já fui assistir a jogos e de facto aquilo é muito engraçado nos primeiros minutos mas depois morre às tantas deixa de ser interessante justamente pelo antijogo e que há momentos mortos momentos mortos ao contrário por exemplo basquetebol eu que não percebo nada do basquetebol é lindo diverti-me imenso em Miami é ver um jogo eu sempre que vou a Nova Iorque uma das coisas vou ao Madison Square Garden mas barco ainda cá é até porque é muito difícil arranjar bilhetes muito antes de ir quando já tenho a viagem marcada a primeira coisa que pergunto é que jogos é que há nessa altura e compro o meu bilhete e vou ao Madison Square Garden ver os nicos de jogar que perdem quase sempre hoje em dia não interessa? não interessa pá aquilo é brilhante é um espetáculo brilhante é um espetáculo há espetáculos dentro do próprio espetáculo desportivo tens as meninas a dançar depois tens aqueles desafios eu isso dispenso no jogo de futebol eu por cá acho que não sério a sério quebrava-me o gozo todo eu acho que a única coisa que era preciso num jogo de futebol realmente uma das coisas já apareceu que é o por muito mal que digam é o VAR por muito mal que digam é sempre o mais jogo a verdade desportiva deve prevalecer deve prevalecer eu defendo sempre defendi e isso já está isso já se conseguiu agora é só preciso parar o cronómetro e pôr o cronómetro a funcionar quando bola fora mas lançamentos de linha lateral sim sim estou bola para fora parou para o cronómetro são 10 segundos são 10 segundos mas esses 10 segundos são testemunados 10 10 10 são 30 minutos para tu jogar os 30 minutos jogo útil vai jogar muito mais que os 45 que jogas agora toda a razão Miguel para quando um concerto barra disco de quarteto 1111 já agora se vocês têm noção se malta mais nova conhece o quarteto 1111 conheço olha eu começo por dar esta notícia para quem não sabe por exemplo os Capitão Fausto que são as bandas das minhas bandas preferidas desta nova geração já gravaram canções do quarteto 1111 os Ganso já gravaram canções do quarteto 1111 portanto há uma geração nova a descobrir a nossa obra aquilo que nós gravamos há 50 anos 50 anos há 50 anos há meio século há meio século em 1970 estávamos a gravar essas coisas quer dizer o quarteto começou em 67 eu cheguei ao quarteto porque vim do Porto em 69 e tive até 72 até ir para a Inglaterra vivendo mas durante o tempo que lá estive mas há grupos novos a descobrirem agora as nossas canções aquilo que nós gravávamos e eu por exemplo estou neste momento a gravar um álbum está a ser feito devagar com toda a calma com o Zé Cid olha está aqui estão vocês dois aqui o quarteto isto é quarteto ele está lá em Vilar de Mouros em 2014 exatamente juntamos a pergunta a resposta à pergunta está aqui quando aparece um bom convite e uma boa oportunidade nós como temos ainda muito presente muito presente as canções todas que tocávamos com dois dias de ensaios nós estamos preparados para fazer o que fizemos em Vilar de Mouros onde estivemos em cima do palco 45 minutos qualquer coisa assim é rápido vamos para a casa do Zé e o que fores está lá os instrumentos pegamos dois dias dois dias e não é intenso é duas horinhas para vamos jantar mais duas horas com quatro horas por dia a gente faz a festa portanto o quarteto está todo este dia está a ser feito está a ser feito originais? eu vou para lá este fim de semana vou para a casa do Zé Cid para trabalhar não, não, não originais não fomos buscar os lados B's dos Vinis antigos canções que que se perderam que se perderam e algumas são muito melhores do que aquelas que as pessoas eventualmente conhecerão melhor porque são aquelas que tocaram na rádio foram aquelas estás a ver como hoje em dia se calhar hoje esses lados B's pela pelo sucesso popular seriam mais reconhecidos não sei se me estou a fazer entender ou seja essas foram apostas das editoras mas que eram apostas certas pronto e as editoras escolhiam qual era o single e a chegada ficavam aquela e nós ok, tudo bem há grandes canções que ficaram perdidas e nós estamos fizemos uma seleção daquelas que achamos mais fortes melhores vai aparecer uma ou outra também que as pessoas se lembram muito bem necessariamente vão ter que lá estar duas ou três daquelas mais conhecidas mas as outras são todas aquelas que ficaram para trás e estamos a gravar sem pressa aliás estamos a gravar em casa dele ele tem um estúdio muito bom em casa vou para lá este fim de semana vou lá estar quatro dias tu não vais trabalhar mas curtir vou curtir não é trabalho isto é a coisa que mais prazer me dá mas vais dar uma roupagem old school ou vai ser o contexto 1111 2020 old school unplugged é completamente é um disco acústico não vai haver guitarras elétricas nem instrumentos contemporâneos é um disco com guitarras acústicas com piano acústico com trabalho com uma bateria umas vassouras e eventualmente uns instrumentos de sopro e vamos fazer uma coisa muito à base das vozes vamos tentar tirar a partir das vozes que o Zé ainda canta muitíssimo bem cuidado que tem está com a voz excelente eu não cantarei tão bem a minha voz já não é o que era mas ainda me aguento também não é grave e vamos os dois gravar um álbum que eu penso que sairá para o ano também só sai se nós conseguirmos que o resultado seja bom nós nisso somos somos muito picuinhas e temos autocrítica funciona mais eu que o Zé tenho que o dizer aqui o Zé é muito mais entusiasta está ótimo está fantástico disse não está nada desculpa não está nada isto assim não sai comigo não sai pode sair em teu nome só com o meu nome não pois o pseudónimo está mas aí deixa-te a graça então o que é que andamos aqui a negociar ele está a fazer a produção do álbum sozinho lá com os músicos dele com a malta que ele vai convidando e eu vou indo assim de vez em quando lá ou ele vem cá a Lisboa ou eu vou fechamos uns dias lá no estúdio ouvimos tudo depuramos aquilo tiramos os instrumentos não isto aqui pá isto é demais e tenho eu que fazer esse papel o Zé tem um bocadinho de tendência sempre teve é mais impulsivo os discos dele ia fazer overproduction aquilo que nós chamamos que é é pá mete muitos instrumentos mais coisinhas e agora aqui cabe mais isto e ali fica mais aquilo e agora mais uma corda e não sei o quê e para mim é o contrário para mim é de purar é keep it simple o mais possível e o que eu vou lá fazer é sacar instrumentos é pagar instrumentos é dizer assim olha este sai este sai este vai fazer agora deixa só ficar esta guitarra que ela chega é pá não não metires o fagote tira o fagote o fagote vai vir e é isto estamos neste processo sabes o que é que é incrível José se me permites dizer a tua idade dizer a tua idade tens posso? tenho 79 anos praticamente 70 anos faço 70 é caminho dos 70 é caminho dos 70 e estás com essa vitalidade com essa é muito fixe porque há pessoas que chegam a uma provetidão e de repente pronto já estão cansados já não lhes apetecem já não têm tesão é verdade literalmente e metaforicamente esse tesão vem metaforicamente esse tesão musical neste caso vem da pá vem fundamentalmente do prazer que nós temos a fazer aquilo que fazemos eu acho que eu acho que qualquer pessoa que faça uma coisa que goste muito tem muito mais hipóteses ter uma carreira com muitos anos com longevidade com longevidade porque realmente quando tu fazes o que gostas o tempo parece que não passa e tu sentes-te vais para a cama feliz todos os dias e é uma coisa que felizmente eu sinto e hoje continuo a sentir isso ainda por cima estás funcional ainda ouves bem ainda cantas ainda tocas a máquina está a funcionar é ótima estou em boa forma estás em excelente forma não me posso queixar muito por culpa da vitamina D malta tomem vitamina D vitamina D é fundamental fundamental para o sistema imunitário é a coisa mais importante para o sistema imunitário depois também é muito importante tu tens uma vida familiar uma vida pessoal feliz eu sei que é do domínio público estás muito feliz na tua vida estou muito feliz na minha vida quem não sabe vá a procura vão saber o porquê mas pronto há coisas que a vida é mesmo isto há coisas que mudam na vida há uns anos para cá a minha vida mudou e eu estou muito feliz estou muito contente isso também me ajuda a estar muito bem disposto e a estar com força anímica com força anímica e depois quando tudo isto se junta as pequenas dores de cabeça que eu tenho na SPAR não chegam para me tirar a boa disposição porque a SPAR dá algumas dores de cabeça estamos a falar de uma instituição que tem 25 mil autores registados e que tem uma faturação este ano não será igual por causa do Covid mas é muita responsabilidade são muitos milhões de euros por ano para distribuir pelos autores a SPAR nunca fica isto é uma pergunta técnica mas cá vai há dinheiro que não chega a ser distribuído tem que ser distribuído forçosamente ao fim de 3 anos há dinheiro há direitos não identificados é uma coisa que as pessoas não sabem mas é bom até estarmos a falar nisto porque isto são aquelas coisas que raramente eu tenho a oportunidade de dizer estás no sítio certo perfeito ainda bem que me fazes a pergunta quando os direitos não estão identificados repara nós recebemos uma coisa que se chama comunicação pública o que é comunicação pública é um bar ou um restaurante ou qualquer um cabeleireiro ou um consultório médico que tenham música a tocar paga o direito paga um paga a sua há uma licença há uma licença uma licença que se cagassem 20 euros por mês estamos a falar de verbas muito baixas muito pequenas mas depois quando juntas milhares e milhares e milhares de estabelecimentos para o país fora pagar isto por mês ainda dá uns centenas não dá uns milhões dá uns milhões não vamos precisamos ter mas isto é um fim mensal isto é um fim mensal as pessoas não nos conseguem dizer o que é que está a tocar muitas vezes sintonizam uma rádio sei lá o que é que tocou eu estive na comercial eu estive na Smooth eu estive na RFM sei lá qualquer coisa e nós não temos noção do que é que passou então o que é que temos que fazer nós monitorizamos as rádios através de uma empresa que existe em Barcelona que se chama Bimet monitorizam-nos as rádios todas e as estações de televisão todas 24 horas por dia se alguém nos diz se alguém nos diz eu estive o meu rádio sintonizado na Rádio Renascença por exemplo nós sabemos exatamente ok é só ir ao computador e o computador diz-nos o que é que foi tocado naquele dia minuto a minuto e nós sabemos isto minuto a minuto temos isto online minuto a minuto se nos dizem olhe liguei o Youtube aí já não ou estava no Spotify aí já não conseguimos saber então quando há direitos não identificados o que é que acontece? eles ficam cativos três anos na expectativa de que o Spotify ou o Youtube nos mande uma lista que nos diga claramente o que é que passou naquelas datas mas isso não acontece o que nem sempre acontece e quando isso não acontece esses direitos são distribuídos por aquilo que nós chamamos rateio e o rateio é baseado em três em três em três digamos em três vamos usar a mesma palavra algoritmos algoritmos é capaz de ser a palavra mais corrente temos espetáculos ao vivo temos as rádios que nós monitorizamos e as televisões e temos depois aquilo que são as vendas físicas físicas e online também e online físicas e online com estes três algoritmos por exemplo rádios e televisões de um lado música ao vivo espetáculos ao vivo e vendas de suportes físicos ou digitais nós por aí vamos fazer uma distribuição que é uma distribuição que é proporcional àquilo que cada autor ganhou nestas áreas ou seja pagamos naquele bolo que estamos a falar os rateios são sempre de milhões não estamos a falar de testões estamos a falar de milhões que são rateados proporcionalmente ao que as pessoas ganharam nestes três vetores e portanto as verbas são sempre distribuídas ao fim de três anos não podem lá ficar e essas verbas são para os intérpretes para os autores não, não, não só para autores só para autores autores das letras das músicas se pá a GDA trata eu estou lá tu estás na GDA trata dos artistas dos intérpretes dos executantes músicos porque são coisas distintas já agora estamos a ser muito básicos mas nem sempre o cantor é o autor da letra e da música o ideal é ser das três coisas o ideal é ter full house e faz o pleno faz o pleno mas muitas vezes ou é só o intérprete ou é o autor da música ou só da letra e aí uma parte vai para um lado outra parte vai para o outro nós só pagamos direitos de autor nós só pagamos aos autores a quem é autor de alguma coisa as autorias e portanto esse dinheiro como eu te disse quando está identificado é distribuído automaticamente as distribuições rondam os 40 milhões de euros por ano na SPA portanto já estás a ver que se a gente fatura 50 e distribui 40 o que sobra uma parte é para pagar os custos fixos da SPA porque é evidente que temos que reter uma comissão para pagar ordenados 140 trabalhadores que estão lá para trabalhar toda esta informação tem que ser trabalhada porque isto não nos chega depurado de forma a que a gente possa usar portanto e quantos são artistas portugueses internacionais ou autores portugueses internacionais também vem através dos convénios que temos com as sociedades autores de todo o mundo vocês têm acordos com as SPA's 202 SPA's no mundo inteiro SPA's de todo o planeta é relativamente fácil alguém que tem a sorte de escrever a letra para um um sucesso como sei lá como se as letras fossem muito difíceis mas cá vai da Anitta por exemplo sim que é uma artista que tem milhões e milhões de visualizações passa em tudo quanto é rádio um desses sim sim claro ficar milionário em Portugal com as vendas em Portugal não não mas à escala mundial à escala mundial claro que sim claro que sim milionário estamos a falar de estamos a falar de fazer um milhão de euros um milhão de euros sim pode-se fazer um milhão de euros por uma música se essa canção vender o Vai Malandra da Anitta não sei se dará para isso mas dou-te um exemplo quem teve quem teve a sorte de escrever para o Michael Jackson por exemplo ainda hoje está a receber dinheiro ainda hoje está claro que sim está a pingar e ganhou e aquelas canções que muito os Quincy Jones da vida essas pessoas ganhariam muito mais de um milhão de euros por canção e o dinheiro ainda continua a pingar porque elas continuam a serem vendidas usadas tocadas é gerar direitos portanto e tudo que é direito protegido é pago e portanto aqui o problema da escala é muito importante portanto em Portugal eu posso dizer que eu já tive canções que me renderam um bom dinheiro mas nada disso nada disso claro não chega não dá para não dar se tiveres muita sorte chega para comprar um automóvel sim quando tens muita sorte com uma canção um grande êxito quando falamos de um grande êxito estamos a falar de um single que vende 100 mil 200, 300 mil como eu tive alguns e depois vai para um LP e vende mais 50 mil e que as cassettes eram 300 ou 400 mil também na altura porque estamos a falar de um mercado nos anos 70 ou 80 quando o mercado atinge o pico nos anos 90 porque estávamos ao mesmo tempo a vender CDs vinil e CD nós artistas não a indústria que estava a vendê-los e portanto foi quando foram as vacas gordas sem dúvida mas também foi quando nós como artistas e como autores e como setores ganhamos mais e quando tínhamos a sorte de acertar uma coisa estamos a falar de poder comprar um automóvel com dinheiro de educação sim mas é aqueles tiros que tu dás e que não sabes não sabes nunca às vezes esse é o santo grau se eu-me sistematicamente escrever canções e dizer isto não vai funcionar e de repente e tal ser um tiro daqueles loucos e ter outras em que eu tinha uma fé enorme e bate na rocha e bate ao lado acontece muito o polícia sinalar que por acaso resulta ser maneta é como se chama o nosso patrono bonito bonito é ter como convidado o Tose Brita e lá está Tose é sendo um profundo conhecedor daquilo que é a música e falando mais especificamente na sua composição técnica sangram-te os ouvidos quando ouves regatons e afins porque é que este tipo de música vinga? Abraços Primeira parte não me sangram porque eu não ouço mas tens que ouvir às vezes tenho que ouvir às vezes ouço uma vez e já não ouço a segunda ou seja a minha profissão exige que eu ouça pelo menos uma vez essas coisas se não estou a ser parvo se há uma coisa que tem imenso sucesso eu tenho que perceber porquê é óbvio mas há coisas que fazem mais confusão do que outras claro que há há algumas que eu percebo porque é que isto é sucesso não sei ou tu percebes porque é que tem sucesso percebo porque os gostos eu fui percebendo também ao longo destes 50 anos de música no fundo já são mais de 50 eu celebrei os 50 anos de música em 2017 portanto já são 53 desde que eu gravei o tal primeiro disco e onde gravei a minha primeira canção e eu fui percebendo o que é que é uma coisa bem feita em música eu já disse isto muitas vezes mas vou dizê-lo mais uma vez porque esta pessoa que nos está a fazer esta pergunta por aqui perceberá eu posso não gostar os ouvidos podem-me sangrar eu posso evitar ouvir aquilo porque eu não gosto mas tenho que perceber se as coisas estão bem feitas ou mal feitas e quando elas estão bem feitas elas estão bem feitas da seguinte forma tu tens que perceber para que público é que isto foi apontado e depois de perceber se foi apontado para que público é que foi apontado se funcionou naquele público está bem feito porque às vezes há tiros que as pessoas pensam que estão a apontar para um determinado público e acertam ao lado acertam ao lado e aí alguma coisa falhou não está bem feito funcionou ok pode até ter muito mérito pode até ter muito interesse cultural mas qualquer coisa falhou porque foi apontada para um segmento e acertou no outro percebes quando as coisas são perfeitamente definidas eu dou aqui um exemplo de uma pessoa vamos falar de um homem que não faço eu não tenho preconceitos contra qualquer tipo de música faço as minhas opções e ouço o que quero ninguém me obriga a ouvir nada mas ouço tudo por uma questão de perceber o que se passa e depois ponho de lado o que não gosto vamos falar de um homem que eu sou amigo não sou amigo de jantar em casa dele ou de vir à minha casa mas se o encontrar eu dou um grande abraço somos capazes de beber um copo o Tony Carreira por exemplo porque o Zé Cid não morre de amores e tem guerras melhor não falar do Zé Cid no Tony Carreira já não consigo gravar o disco já não consigo fazer nada mas pronto mas cada um tem os seus também tem as suas áreas de conforto e eu estou confortável com toda a gente sinceramente não tenho nada me choca acho que ele sabe sabe exatamente para quem está a cantar ele sabe que o público dele é maioritariamente feminino maioritariamente para cima dos 40 anos ele sabe tudo e faz as canções a pensar nisso escreve as canções quem escreve é o Ricardo Landon não é ele é ele que se escreve com o Ricardo Landon ou muitas vezes o Ricardo escreve sozinho ele depois dá-lhe um toque ele sabe exatamente para que público está a dirigir a sua música se a música acerta nesse público está bem feita e é sucesso e é um artista de sucesso e há que respeitar isto está bem feita porque foi feito apontar para ali e acertou mas há géneros musicais desculpa eu não tenho que gostar claro mas por exemplo há pouco falei da Anitta que é o funk não é? sim ou um regatom sim isto não é um tiro é um tiro de caçadeira não é uma bala é um tiro de caçadeira que vai apanhar a malta das favelas sim e também a classe média alta que às tantas se apropria disto e passa a ser uma coisa mainstream mas isso são modas isso é diferente o regatom é uma moda que eu penso que não vai durar muito aliás já teve melhores dias já teve melhores dias não é verdade assim como a Kizomba assim como a Kizomba é que já desapareceu completamente quase quando eu digo que desapareceu completamente vamos lá ver nada desaparece completamente deixou-te estar pacificada é isso que quer dizer deixou-te estar pacificada deixou-te estar na moda são modismos nem são modas são modismos são coisas que passam são coisas muito temporais e lá está eu pergunto para quem gosta de regatom digam-me um que daqui a 50 anos que ainda vai ser ouvido e acho capaz de encontrar uma outra canção é uma outra é uma outra mas não consegues ir além de uma outra percebes ao passo que se fores para a música pop para a música até no hip-hop que é uma coisa já mais segmentada e mais estratificada enquanto as algumas coisas já há clássicos já há clássicos já há coisas a começar nos The Weasel que foram os primeiros a fazer coisas muito boas nessa área e que hoje em dia já tem mais de já tem 30 anos algumas são clássicos são clássicos portanto já são coisas que já perduraram o tempo suficiente para a gente dizer estas já não vão passar portanto eu acho que dentro de todos de todos os tipos de música porque é que este tipo de música vinga é muito a resposta não podia ser mais básica é porque há gente que gosta disto há gente que gosta e com regatão e com regatão como há gente que gosta gostou da lambada ou macarena sei lá estamos a lembrar de coisas que foram a ser heré coisas que foram fenómenos brutais mas que em destaque hoje em dia já ninguém canta a lambada nem ninguém ouve a lambada no entanto aquilo foi uma loucura naquela altura porque as pessoas para já há uma coisa que é muito importante é que a educação musical das pessoas é muito básica é muito básica as pessoas gostam do que conhecem tu não gostas do que não conheces nem eu nem ninguém eu não posso dizer que gosto de uma coisa que não conheço é um absurdo eu gosto mas conheço não, não conheço mas gosto isso não existe ou tu não podes dizer não existe portanto eu acho que o grande problema é que se tentarmos passar isto para uma escala global para muita gente para milhões de pessoas a maior parte das pessoas há música que nós gostamos porque felizmente tivemos a felicidade que alguém nos levou a ouvir essa música e hoje em dia continuamos a ouvi-la e a consumi-la mas a maior parte das pessoas nunca a ouviu sequer não vais mais longe se me permites o meu filho mais velho já o referi aqui uma vez gosta de Vivaldi gosta de Chopin gosta de Mozart porque o pus ao filho porque o pus ao filho estás a prestar um grande serviço ao teu filho porque é assim que se gosta disso desde criança não começas a ouvir isso não é depois com 30 ou 40 anos que houve-se uma coisa do Vivaldi sei lá o Tchaikovsky nunca é tarde nunca é tarde mas a maior parte das pessoas vão reagir mal vão reagir nem vão reagir mal vão virar as costas aquilo vão dizer o que é que eu tenho a ver com isto não me identifico com isto é muito complicado ouvir Tchaikovsky por exemplo nós falamos agora por exemplo ao Rachmaninov estamos a falar dos clássicos modernos é muito complicado até para mim são complicados mas eu tive felizmente uma formação uma formação que me permite ouvir isso e perceber o que aquilo tem de brilhante porque é absolutamente brilhante em termos musicais é absolutamente brilhante agora a maior parte das pessoas vão reagir muito mal vão dizer não, não quero ouvir isto muito obrigado prefiro ouvir a Rádio Amália pronto, ok esse conhecimento que tu tens que as pessoas não gostam daquilo que não podem não gostar daquilo que não conhecem tu enquanto compositor isso é um conhecimento que tu tens é um poder que tu tens de saber como é que as pessoas funcionam e pegando aqui na expressão do policial que por acaso usa o terceiro maneta já escreveste música ou letras a sangrar dos ouvidos ou das mãos por saber que estás a escrever uma coisa que vai funcionar já mas enfim a sangrar não já escrevi coisas ruins música ou coisa ou 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 ou